Olá pessoal, boa noite a todos, sejam bem-vindos ao nosso canal Quero Ganhar Dividendos. Hoje, segunda-feira, 11 de janeiro de 2021, vamos falar sobre o pagamento de juros sobre capital próprio, confirmação de datas pela CSU Card System. Aqui no nosso canal Quero Ganhar Dividendos, nosso objetivo é deixá-los sempre atualizados quanto ao pagamento de proventos pelas empresas listadas na Bolsa. Se você se interessa pelo tema, já deixa o seu like, que é muito importante para o canal. Se inscrevam, ativem o sininho para sempre serem notificados de novos conteúdos. Nos acompanhe no Instagram, no Twitter, e nos mandem mensagens no Nossa empresa de hoje, que é a CSU Card System, ela já foi objeto de vídeos anteriores no canal, está passando os cards aqui em cima, detalhamos melhor a empresa, se você não conhece, para entender sobre o case, vocês podem acessar o vídeo, pessoal. Aqui, nós vamos falar sobre esse aviso aos acionistas de hoje, e sobre a atualização das datas de pagamento. A CSU Card System pagará 12,5 milhões em juros sobre capital próprio, que são esses 12,5 milhões aqui, que é essa atualização desses 4 pagamentos de juros sobre capital próprio. Um primeiro deliberado em março, um segundo em junho, um terceiro em setembro, e um quarto pagamento e último em dezembro. Esses dois últimos aqui, todos já têm data com, já passaram, né, pessoal? Em março, junho, setembro e dezembro de 2020. Aí você me pergunta, por que fazer um vídeo, por que anunciar um pagamento que eu não tenho mais como participar? Primeiro, pessoal, para quem não tem ação, para conhecer, saber em que proporção ela paga, e tendo interesse, entrar no papel e fazer juros a futuros novos pagamentos. Segundo, para quem já é acionista e tem interesse na informação atualizada, se ele já é acionista, não perdeu o data com, ele vai estar sendo informado sobre a atualização de valor, sobre uma confirmação de data. Então, o nosso objetivo é esse. Não só, muitas vezes não dá para permitir um ingresso, uma ação, para participar de um provento atual, mas também informar aqueles que já têm o papel. E aqueles que não têm, ficam conhecendo mais uma empresa e como ela paga proventos, pessoal. Então, esses quatro pagamentos, que têm os valores aí de 5 centavos, 6 centavos, 7 e 11 centavos, totalizam 30 centavos. Cada pagamento desse é relativo a um trimestre de 2020. Primeiro, segundo, terceiro e quarto trimestre. Todos os pagamentos relativos ao dividendo mínimo obrigatório de 2020 da CSU Card System. Então, ao menos esses dois últimos vídeos aqui, que já são posterior à criação do nosso canal, que remonta lá de agosto de 2020, tem os dois vídeos no canal. E lá, a data prevista era até março de 2021. Aqui ele está informando como início de pagamento a partir de 14 de janeiro de 2021, os quatro, pessoal. Então, essa é uma atualização de data para aqueles que têm a ação da CSU Card System, que vai fazer jus a esse pagamento. E esse pagamento total de 30 centavos, considerando a cotação no fechamento de hoje de R$15,24, na data de hoje, 11 de janeiro, temos aí um dividend yield de 1,99%, pessoal. Então, para 2021, aqui está errado, é 1,99%. Para 2021, esses 30 centavos, temos 1,99% de dividend yield com esse valor de R$15,24 de cotação de hoje. Em 2020, entre dividendos de JCP, pagou R$0,25. A cotação de fechamento de 2020, R$15,09. Tivemos aí um dividend yield de 1,7%. Já em 2019, entre dividendos de JCP, pagou R$0,24. Cotação 12,20 no fechamento de 2019, tivemos aí um dividend yield de 2,02%. E, por fim, em 2018, entre dividendos de JCP, pagou R$0,43. A cotação era a metade, R$6,72 no fechamento de 2018. Então, tivemos um excelente dividend yield de 6,52%. Dados de pagamentos passados e cotações no Status Invest. Aqui notamos, pessoal, uma variação aqui no valor absoluto, mas sempre na ordem de R$25 a R$43 aqui nesse ano de 2018, foi o maior valor absoluto. A cotação vem sempre crescente, desde 2018. E o dividend yield, tirando esse atípico aqui de 6,52 em 2018, ficou sempre na ordem de 1,7% a 2%, beirando aí nossa Selic, né, pessoal? Um bom dividendo, principalmente para o nosso ano atípico de 2020. Então, mas sempre gostamos de lembrar vocês que dividendo passado não é garantia de pagamento de dividendo futuro. E onde eu posso me informar sobre os pagamentos de proventos pela CESIU Card System? Com certeza aqui no YouTube, no nosso canal Quero Ganhar Dividendos, sempre com vídeos atualizados e detalhados para vocês. Também no Twitter, no nosso grupo do Telegram, não faz parte, não é difícil, pessoal, na descrição do vídeo tem um link para acesso. Também na área de RI da CSU Card System, na área de relacionamento com investidores, lá você cadastra seu e-mail e passa a receber mensagens com informações atualizadas. E consulta em geral, você pode fazer no Dividendo BR, Meus Dividendos, Status Invest e Fundamentos. Lembrando sempre que o vídeo não é recomendação de compra ou de venda das ações. Se você nos acompanha até aqui, nosso muito obrigado por prestigiar nosso trabalho. Já deixe seu like, ajuda bastante o crescimento do canal e é um estímulo à produção de novos vídeos para vocês. Também se inscreva e ative o sininho para sempre serem notificados de novos conteúdos. Nos acompanhe e interajam conosco nas redes sociais. Compartilhe o vídeo com seu amigo, parente e investidor que gosta de receber proventos. Deixe seus comentários e sugestões que todos serão lidos e respondidos com o maior prazer. E aí, curtam bastante sua noite de segunda-feira. Tenham uma excelente semana. Se cuidem, grande abraço e fiquem com Deus.